Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noção de informática para o concurso público da Companhia de Engenharia de Tráfego Sete Santos, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre editores de apresentação, que é o PowerPoint. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca IBFC e também provas anteriores da IBFC com gabarito de concurso que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp DDD 22 998 58 7780. Se você quiser também estudar comigo pelo meu canal oficial do WhatsApp, o link dele vai estar na descrição. Nesse canal eu coloco dicas de informática para concursos, notícias e questões também de concurso público. As inscrições para o concurso começaram no dia 21 de setembro e vai até o dia 16 de outubro. A prova objetiva será no dia 19 de novembro. Dentre as disciplinas que vão ser cobradas na prova, vão cair cinco questões de informática. Bom, nessa aula eu vou falar aqui do tópico 7, editores de apresentação. E se você não assistiu as aulas anteriores, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Esse é meu curso de informática com foco na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos da informática. Para adquirir é só me chamar no WhatsApp. Bom, nessa aula nós vamos começar a falar do pacote Office. O que é o pacote Office? É um pacote de programas da empresa Microsoft. Quais são os programas do Office? O Word, Excel, PowerPoint, Outlook e o Axis. O Word é um programa de texto, Excel é um programa de planilhas, PowerPoint é um programa de apresentação de slides, o Microsoft Axis é um banco de dados, programa de banco de dados, e o Outlook é um cliente de e-mail. Então, essa aula aqui vai ser bem básica, falando das funções de cada um dos programas do pacote Office. Beleza? Quando você abre o PowerPoint na versão 2010, que é dessa imagem que você está vendo aí na tela, na parte superior da tela vai ter as guias do PowerPoint, que são arquivo, página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slides, revisão e exibição. Então, quando a gente clica aqui em arquivo, vai aparecer essa imagem aqui abaixo, com algumas ferramentas que podemos utilizar no programa PowerPoint. Baseado nisso, nessa pequena teoria, vamos resolver questões agora de PowerPoint da banca IBFC, para que você tenha uma noção de como ela cobre esse assunto nas provas. A primeira questão foi uma questão do IBGE, uma questão atual da IBFC de 2023, que diz assim, Dos programas abaixo, aponte o que é comumente utilizado para criar e editar apresentações de slides. Dos programas abaixo, aponte o que é comumente utilizado para criar e editar apresentações de slides. Qual item abaixo é um programa de apresentação de slides? Resposta correta? Letra C, Microsoft PowerPoint. Aí nós temos, ó, letra A, Word, que é de texto, Excel de planilha, Writer é de texto e Calc também é de planilha como Excel. Só ali do meio do A, né, que é o letra C, né, que é o PowerPoint de apresentação. Quanto a editores de apresentações, considere o trecho abaixo. Quanto a editores de apresentações, considere o trecho abaixo. Ó, o, aí temos que completar, o, é utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas, podendo utilizar imagens, aí completa, texto e tal. Então, vamos lá. Aqui no início, tá falando de um programa. Ó, qual é o programa que é usado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas, que é a apresentação de slides? PowerPoint. Aí eu tenho aqui, ó, letra A, Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel e o Project. Então a resposta correta aqui, ó, é a letra B. Vamos completar lá em cima, então, ó. O Microsoft PowerPoint é utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas, podendo utilizar o quê? Imagens, sons aqui, texto e vídeo. Então dentro do PowerPoint você pode inserir uma imagem, uma foto, você pode colocar som, pode digitar texto e pode colocar vídeo também. Se você for lá na guia inserir, que você está vendo aí abaixo, ó, você vai clicar na guia inserir, lá no final vai ter duas opções, ó, vídeo e áudio, que é para você inserir um vídeo dentro da apresentação de slides e também colocar áudio. Quanto ao editor de texto, não, quanto ao editor de apresentações do Microsoft PowerPoint, assinale as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então tem que colocar verdadeiro ou falso. Vamos olhar. Primeiro, ó, o WordArt é uma forma rápida de destacar texto com efeitos especiais. Isso aqui é verdadeiro. É uma ferramenta do PowerPoint, do Word, do Excel. É o WordArt. Eu tenho verdadeiro na letra A e na letra B. ClipWord é a ferramenta do PowerPoint que permite destacar palavras em um slide. Isso aqui é falso. Não existe essa ferramenta em nenhum programa do Office. Tá? ClipWord não existe. ClipArt é uma estratégia de anexar arquivos de texto à sua apresentação. Também está errado isso aqui. ClipArt existe, mas não tem essa função. Ó, resposta correta. Desculpa. Resposta correta é a letra A. Verdadeiro, falso, falso. Onde que está essa ferramenta? No Word, ó. Se você apertar lá na guia Inserir, vai ter o ClipArt dentro do grupo Imagens. E lá do outro lado, ó, o WordArt dentro do grupo Texto. Então essas ferramentas fazem parte do PowerPoint. Só que uma tem a função correta na questão e a outra não tem. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link que está abaixo na descrição do vídeo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só você seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você não assistiu as aulas anteriores, abaixo na descrição do vídeo vai ter o link e aqui vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.